Mulher tá pensando em começar a fazer exercício em casa? Então assiste isso! Olá, Goiabas! Eu sou o Diego, essa é a Daphne, esse é o Saúde na Rotina e hoje a gente vai mostrar pra vocês, mulheres, um treino de iniciante que vocês podem fazer em casa se vocês estão pensando em começar a fazer exercício. A primeira coisa que eu tenho que te falar se você tá pensando em fazer exercício em casa é ir no médico pra ele ver se tá tudo bem com a sua saúde pra ver se você não vai ter nenhum problema pra começar a se mexer na frente da televisão. Outra recomendação que eu tenho pra você é pra você ir com calma e pegar leve. Não queira resolver todos os problemas da sua vida fazendo exercício, porque você vai se machucar. Então eu montei um treino aqui com 5 exercícios e a Daphne já gravou e já testou todos, foi fácil? Tô, transpirando a valer, mas ó, facinho, mais ou menos. Então a primeira coisa que você vai fazer, você precisa se aquecer pra fazer exercício. Nada melhor pra se aquecer do que decidir qual canal assistir. É uma briga. Principalmente se a pessoa não quer assistir pela 15ª vez Monstros S.A. Ei, e a 15ª vez de De Volta para o Futuro? 15 vezes de De Volta para o Futuro é o mínimo que um ser humano de bom senso tem que assistir na vida. 15 vezes de Monstros S.A. é o que um ser humano com coração bom e fofinho precisa ver. Eu tenho o coração gelado. E aí você vai poder partir para os exercícios. Você vai fazer duas séries de 10 a 15 movimentos de cada um desses exercícios. Quer dizer que você vai repetir aquele movimento 10 vezes e se sentir à vontade, você vai fazer 15. O primeiro exercício é esse agachamento. Você vai simular aquele movimento como se você estivesse sentando. As mãos lá na frente são pra facilitar o equilíbrio. Não se assusta se você sentir trabalhar bem a coxa, que significa que tá funcionando. Aí você fez uma série, vai descansar um minutinho e vai repetir de novo. Repetir de novo é um pleonasmo dos mais horrorosos. Talvez. Eu lembro da minha escola teve um menino que repetiu de novo o Diana porque ele dizia repetir de novo. Depois você pode fazer essa elevação de quadril. Então você vai ficar deitada, deixa os braços ao lado do corpo, vai flexionar o joelho, apoiar o pé no chão e subir o quadril. Fez uma série, descansa um minutinho e repete. Depois vocês vão fazer flexão de braço. Sim, flexão de braço é um exercício só para homens. Pode colocar esse joelho no chão se você quiser. Vai apoiar os braços ao lado do peito e empurrar o corpo pra cima. Não desanima porque no começo parece bem difícil, mas com o tempo vai ficando mais fácil. O quarto exercício é esse abdominal, que a gente chama de abdominal bike. É um abdominal que você simula o movimento de pedalar uma bicicleta. Se você quiser deixar isso mais interessante, você pode roubar o biscoito do cachorro e fazer ele ficar correndo atrás da sua mão enquanto você treina. Por último, a gente vai fazer um abdominal prancha. Então você vai apoiar os cotovelos no chão, num colchonete, num tapete. Fica com a pontinha dos pés no chão e você vai elevar o seu corpo. Aqui em vez de movimentos, você vai segurar por 10 a 15 segundos essa posição paradinha. Esse é um bom treino que trabalha os músculos de todas as regiões do seu corpo. Vai dar mais ênfase na parte de baixo, da cintura pra baixo e do abdômen. Preferência de todas as mulheres. Mas é um treino que você pode fazer dia sim, dia não. E em um ou dois meses, se você quiser colocar uma terceira série nele, repetir por 3 vezes cada exercício, você pode fazer se você tiver a vontade. Então se você queria fazer exercício em casa e não sabia por onde começar, agora você sabe. Gostou do treino então? Aprovado? Aprovado e faz aí. Depois conta pra gente como foi. Isso aí, quando vier contar pra gente como foi, espero que você já esteja inscrito no canal. Clicado no botão gostei aqui embaixo. Seguindo a gente nas redes sociais. Vem ser nosso Goiaba patrão. Vem! 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 Vem ser cara!